Ah, aqui fala espanhol, viu? Tô fechando o time, hein? Olha, que tal? Ô, tá bonito, hein? Olha, cabelinho bom. Ah, moleque doido. Segura aqui, fica à vontade. Joey, você tá feliz? Ele entende português. É melhor português. Ô, meu irmão, o ombro, como é que tá? De levantar? Tá fazendo academia? Pra levantar ainda mais. Mano. Não cansa, né, mano? Tava 35 dias sem ganhar um título e foi ganhar o outro. É legal, mas... É bom? A gente tá curtindo muito. Não acostuma mal, não, isso aí, essa vida? Ah, tô triste, mano. Você tá triste, imagina eu. Tô triste. Não, parabéns, cara. Meu irmão, parabéns, de verdade. Como é que tá a expectativa? Pra esse ano todo, né? O Palmeiras vem muito forte, tem Libertadores, Copa do Brasil, tem o Brasileirão. Como é que você está? Como é que tá a expectativa? Não, a gente tá, tipo, curtindo muito, mas vivi o presente. O momento, né? O momento. Fala sempre isso, que o futebol é presente e você... Muito dinâmico. Ganha, perde, ele fala 24 horas. Curte, sufre 24 horas e já... Agora, hoje, ficamos no CT, ficamos no CT. Ontem, ontem, ontem sim, pouquinho. Só pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Não faz mal pra ninguém. Um pouquinho. Um pouquinho, mas pra mais ou mais pra menos? É... Campeão, né? Pra mais, pra mais. Sim, sim, sim. Sincero, sincero. Mas hoje já ficamos concentrados. Amanhã treinamos sete da manhã. Ah, que isso, mano. Não é possível. Dá um WhatsApp do Abel aí. Sete horas da manhã. Sete da manhã. Não, claro. Vocês ficaram. Porque temos que viajar na Venezuela. É, jogar Libertadores. Não pôde passar... Notei luz no aeroporto. Se eu sou você, eu falo assim... Ai, a coxa. Ah, ó. Professor. Abel, manda um menino lá que tá doendo. Eu achava que tinha que dar uma semana de descanso pra galera, né, mano? Mas aqui no Brasil, a... É uma atrás da outra, né? É um atrás do outro. Mas é isso, meu irmão. Eu queria saber se a torcida do Palmeiras fez a diferença nessa segunda final, no segundo jogo. Porque mesmo... Tinha gente atrás do gol ali que mesmo sem ver o jogo foi pra lá pra prestigiar você e pra fazer aquela emoção, aquela energia. Como é que é? Faz a diferença mesmo? Acho que com certeza, porque nós jogamos dentro do campo e eles foram, né? Tem que estar aí dentro pra explicar. Tipo, é... Como a Abel falou na entrevista, que tava batendo era... O Chiquero era fogo, entendeu? Tipo, era inexplicável. Acho que a torcida foi muito bem. E acho que nós também no campo fomos muito bem. E agora todo mundo tá curtindo, comemorando, né? A torcida no treino, a torcida no treino, ela faz diferença? Essa torcida que vai em treino também? Sim. Que foi no sábado, né? Sim. Foi uma demonstração, assim, tipo... Nós perdimos, né? Perdimos lá. Tinha dois goleitos de diferença. E a gente acreditou. E eles também acreditaram. E hoje estamos curtindo, né? Se eu fosse palmeirense, nem eu ia acreditar, mano. Mas foi fora, foi fora. Parabéns, Gustavo. De verdade, meu irmão. Curte a sua noite aí. De campeão paulista. Melhor zagueiro da competição. Perguntou qual o melhor zagueiro. A altura do goleirão. Everton, melhor goleiro da competição. E do Brasil. Ei, som. Dá um salve aí pra galera aí. Sempre aqui, meu irmão. Fica à vontade aqui. O goleiro do Extra, sentando ao meu lado. Esqueça. Meu irmão, como é que tá o ombro? Ah, não. Olha aí. Ah, não. Ô, mano. Ô, caralho. Ô, Veiga. Tá de costas pra câmera, meu irmão. Ó, isso aqui você entrega pro Scarpa, tá bom? Sério, por favor. Isso aqui é do Scarpa. Não, não, pode, por favor. Você fica aqui. Posso pegar um autógrafo de vocês aqui? Enquanto... Aqui, ó, claro. Vamos vender isso aí, né? A gente tem um autógrafo aqui, ó. Everton. Não, não. Só aqui não sabe. Não, mas só assina aqui, Veiga, antes. Isso aí. Não pode, não. Assina aí. Não foge da gente, não. O Everton tem que ir lá no... Acabaram de assinar o contrato com o Corinthians. Obrigado. É isso aí. Quatro anos com o Corinthians. Mano, eu tô aqui pra ir... Brincadeira, meu irmão. Mas como é que vocês estão, mano? Ô, chega, mano. Pelo amor de Deus. Só vocês viajam. Para de ganhar, mano. Só vocês vão pra aeroporto. Eu tô triste, mano. Sou corintiano triste. Parabéns, rapaziada. Meu irmão, como é que você... Ô, Veiga. Tá ligado o microfone do Veiga? Tá. Você é parceiro do Tite, né? Os caras deixaram desligado e foi do Veiga. Fala com o Tite lá, mano. Ô, Veiga. Ô, Tite, você não tá vendo o que o Veiga tá jogando de bola? A gente tava falando isso aqui antes. O Everton vai aqui, ó. Vou falar pra ele ficar... Vai pra Copa, irmão. Tá afinal? Ah, tá barulho. Tá barulho, tá bem barulho. O Veiga disse que não tá ouvindo. Não tá ouvindo, né? Mas você ouviu, né? A gente falou que a gente quer você na Copa, irmão. Ah, tá. Agora eu vi, agora eu vi. Vocês bebe... Ó, e ontem? Teve? Teve ontem? Não. Ele não... Ninguém bebe, não. O Gustavo Gomes já veio aqui e falou que foi... Não. Que já contou tudo. Não, não teve. Lá em casa não teve. Não, eu fui pra um restaurantezinho de boa. O outro nem me chamou, velho. Ah, velho. Carreira solo, filho. Carreira solo. Carreira solo. Beleza. Cadê o outro faz sua história, né? Entendeu? Na hora de segurar lá atrás é com o cara, né? Me ajuda aí, me salva aí depois. Ganha, cadê o outro for si. Rola esses papos na hora, tipo, decisão de pênaltis. Ele chega e você fala assim, ajuda a nós aí, meu irmão. Sabe o que ele pergunta pra mim? Ah. Ele fala assim, pô, se tu fosse goleiro agora, eu fosse bater pênalti, o que é que tu faria? Falei, cara, não vou falar nada. Tu bateu 20 pênaltis, tu fez 20, fala o que você quiser, não pergunte a minha opinião. Você tá bem, tá perfeito. Só não perde, exatamente. Não? O que você faria? Eu falei, pô, fala o que você quiser, irmão. Você tá bem, tá voando. Pô, chega uma hora que eu falo, é, velho, tu me ajuda aí, quer um pênalti atrás do outro. Falei, e aí? E você fica mudando os cantos ainda? Deixa os goleiros doidos, mano. É, entendeu? Mas tá bom. Quantos gols de pênaltis você fez? Palmeiras 21. Quantas tentativas? Quantas cobranças? Palhaçada. Palhaçada. Meus irmãos, parabéns. Parabéns. Melhor goleiro, melhor meio campista, é isso aí. Tamo junto, viu? Valeu, rapaziada. Aí, por favor, pelo amor de Deus. Parabéns, papai. Dudu. Parabéns, Dudu. Melhor atacante da competição, um dos melhores jogadores do Brasil. Irmão, fala com o Tite aí, o que que tá acontecendo. Ô, Tite. Não, deixa que eu falo. Não, é ele que tem que falar. O que tem que falar é nós, eu falo. Ele já fala em campo. Eu vou falar pro Everton. Ele já mostra em campo. Você viu o que ele fez ontem contra o meu time? Mano, ele deu uma chambada que eu não sei como o cara não deslocou a rótula. Não, cara. Por que que não tá na seleção? É eu que tenho que perguntar, Tite? Por quê? Por que que tá faltando? Já coloca o galera como nacionalidade, bota os dois no ataque, e dá tudo certo. Mas fala, Dudu, é você que fala. Fora as brincadeiras, como é que você tá? Tá feliz? O que a gente pode esperar do Dudu e do Palmeiras pra esse ano todo aí, que é cheio de competições importantes? Feliz, né, cara, de ter recebido esses prêmios, ter conquistado esse campeonato paulista, que era um objetivo nosso agora nesse primeiro semestre, né? Então a gente tá com um time muito forte, tá com um elenco muito forte, a gente espera que a gente possa fazer um grande ano aí, como fez ano passado. A gente já disputou três competições esse ano, ganhamos duas, perdemos na final, que foi por detalhe, né, que a gente não conseguiu ganhar o Mundial, mas a gente espera que esse ano ainda possa vir mais títulos ainda. Pô, a gente tava comentando aqui antes de você aparecer, tava só eu, Mítico e Juca aqui, falando que o Palmeiras, a gente acha, isso é a opinião nossa, né, que chega mais uma vez como favorito, podendo chegar pela terceira vez consecutiva numa final e, consequentemente, numa final de Mundial também. Então, tipo assim, eu queria saber, eu fiz essa pergunta pro Arthur, que passou por aqui, você que já jogou no Palmeiras em um outro momento, mas o Palmeiras viveu um bom momento naquela época da sua passagem também, só que essa passagem de agora tá tudo muito maravilhoso. O que você sente de diferente? Tipo, treinamento, mentalidade, como é que tá? Você acha que você tá mais experiente, tá melhor? Como é que é? Ah, eu acho que... é, liga tudo, né, cara? A gente vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais maturidade, né, e a equipe tá sendo muito bem treinada também, tivemos grandes outros treinadores também, né, mas a Bel agora vem fazendo um grande trabalho, é, a gente espera que ele possa dar continuidade aí no trabalho, que a gente possa conquistar mais títulos aí, importante esse ano. Gente, ó, a gente precisa liberar o Dudu porque ele só vai receber o troféu, o time campeão, é isso, meu irmão, parabéns. Parabéns, irmão. Esperamos você lá no estúdio lá pra gente trocar uma ideia a qualquer momento. Boa, fechou, tava falando com o Vitor ali, vai marmar, vai marmar. Vitor é mentiroso, hein, mano, confia nele, não. É isso, Dudu, rapaziada, tamo junto, vale a respeito, parabéns. Pode ir por aqui, Dudu, pode ir por aqui que é mais rápido. Ô, mas falando sério, se eu fosse palmeirense, eu ia tá tirando a onda do caralho. Não, pô. Eu ia mandar vocês tudo pra casa do caralho, foda-se. O Palmeiras passou 35 dias só sem gritar é campeão.